O governo federal mudou a forma de calcular o déficit habitacional para tornar mais efetivo o programa Casa Verde e Amarela. Os resultados do novo método foram apresentados com indicadores do período de 2016 a 2019. De acordo com os dados revisados pela Fundação João Pinheiro, tendo o ano base de 2019, o déficit habitacional em todo o Brasil está em 5,8 milhões de moradias. Em compensação, o número de casas desocupadas por conta do alto valor do aluguel é de 3 milhões. Segundo o governo, o novo método de cálculo do déficit habitacional apresenta dados mais próximos à realidade. E essas informações vão se tornar instrumentos de políticas públicas para as ações do programa Casa Verde e Amarela. Com as mudanças na metodologia, os domicílios improvisados agora são contabilizados. Também a frequência de abastecimento de água e energia e a renda domiciliar passam a ser analisadas. O governo já traça um plano para atender até 2024 1,6 milhão de famílias de baixa renda com financiamento habitacional. Na produção financiada, nós produzimos a redução das taxas de juros para as menores taxas de juros da história. Nós estamos acelerando a retomada das obras paralisadas e dando continuidade das obras em andamento. A terceira vertente de atendimento daria-se através de uma política de aluguel social que encontra-se no início dos estudos. A terceira vertente de atendimento daria-se no início dos estudos.